E aí galera, beleza? Como vocês estão? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal. E galera, o seguinte, o vídeo aqui é bem rápido mesmo, beleza? Mas antes de começar a passar o conteúdo do vídeo, gostaria de deixar aqui alguns recadinhos, tá? Hoje, dia 18, aí nós estamos tendo pouquíssimas notícias, beleza? Então não tem muito o que ficar enrolando aqui em conteúdo, tá? Eu poderia estar trazendo uma gameplay, alguma coisa, mas eu tô com um projeto, né? De voltar com o meu canal de cover de bateria. Pra quem não sabe, eu tenho um canal cover de bateria que faz muito tempo que eu não posto. Na verdade, assim, tipo um canal pra brincar, né? Eu não ganho dinheiro com lá. Tipo, não é um investimento lá, mas eu gosto, né? Tocar bateria sempre foi um hobby meu. Então eu tenho um canal de cover que eu tô tirando uma música pra colocar lá. E eu vou aproveitar esse tempo agora que tá sem notícia e tal. E vou terminar lá de tocar, né? De tirar a música, digamos assim. Então hoje não terá mais muitos vídeos, acredito eu, beleza? Inclusive se inscreve lá no canal de bateria, cara. O link tá aqui na descrição. Ou procura aí por Zedrums, né? Tipo Z-E-H Drumes, né? Que é bateria em inglês. Enfim, é nóis. Se você quiser comprar algum jogo, o link também tá na descrição aí. Aproveitando esse papo de descrição. O link tá aqui pra loja parceira do canal. Tanto jogos Playstation 4 quanto Xbox One. E um preço camaradíssima. Tamo junto, galera. Falando em jogo, né? Tá tendo aí a beta aberta do One Rush. Que inclusive eu já falei aqui pra vocês no canal dessa beta. É um jogo novo de corrida da Codemaster. Que parece tá muito legal. E você pode testar de graça, beleza? Uma beta aberta. O jogo em si lança... Lança quando, cara? Não sei quando o One Rush lança exatamente. Mas, enfim. Dá pra você testar aí antes de você comprar. Pra ver se você realmente... Pra ver se você realmente gosta, né? E também vou deixar o link aqui na descrição. Tanto pra PSN quanto pra Xbox Live. Então você pode baixar aí de boa. Tanto no Playstation 4 quanto no Xbox One. A beta vai até dia 20, se eu não me engano. Tá certo? Posso estar enganado, mas vai percorrer aí todo esse final de semana. No Xbox One X o jogo tá com aquele enrença de lá, tá ligado? Com 4K, Ultra HD, tá um negócio bolado, fião. Enfim, não perde tempo. Vai lá, pega, baixa e joga lá. Beleza? Galera, tamo junto. Obrigado aí a todo mundo que assistiu. Não tem muito o que dizer. Vou ficando por aqui. Se inscreve lá, dá uma passadinha no canal de bateria. Se você gostar. Eu nunca comento sobre ele, né? Eu tenho ele há muitos anos. Só que, cara, é porque eu não levo muito a sério lá, né? Mas eu vou tentar postar mais... Eu vou tentar postar lá com mais frequência no futuro. Então já se inscreve lá. E tem bastante vídeo lá também. Tamo junto, galera. Obrigado a todo mundo que assistiu. Valeu. E aquele abraço.